O StephPad é uma ferramenta inovadora, é uma ferramenta que vai trazer para você a possibilidade de você escrever num dispositivo digital como se você estivesse escrevendo num papel. É lógico que a escrita não vai ser extremamente natural assim como você escreve num papel em que você consegue, por exemplo, fazer um desenho ou um rabisco com o lápis e logo apagar ali e, enfim, apontar o lápis. Então, toda aquela sensação de papel e caneta, ela não vai ser exata, mas ela vai ser muito mais próxima do que quando você escreve, por exemplo, partitura num Dórico, ou no Finale, ou no Sibelius, ou até mesmo no Musescore. Então, qual é o grande diferencial do StephPad? Ele é uma ferramenta para a escrita à mão e também o foco dele é em criação. Ele não tem o foco como um editor de partituras, então ele não vai editar a partitura. Não é esse o foco desse StephPad. Então, se a gente olhar aqui no site, a gente vai ver que o foco deles todo está sobre a questão da escrita musical. Como é fluido para você escrever e não para você editar a partitura. Esse é um ponto que eu sempre vou tratar aqui no curso, ok? Então, se a gente dar uma olhadinha no site, a gente vai ver que a primeira coisa que é importante que eles vão pontuar é justamente o reconhecimento de escrita à mão, ok? E aí tem alguns recursos que a gente vai ver no curso, como eu já falei na apresentação do curso. Que são as faixas de áudio, que são também as possibilidades de você fazer transposições e fazer manipulação do material escrito. Bom, o playback que é maravilhoso, acredito que todo mundo concorda com isso. Todo mundo que usa e que não usa o StephPad concorda que ele é um aplicativo incrível na questão do som. A gente tem alguns exemplos aqui no site e a gente tem também algumas coisas que você pode fazer e que a gente vai discutir, serão lições aqui dos módulos do nosso curso Dominando o StephPad.